Para climatizar o seu ambiente, seja ele seu quarto, sua sala, corredor, seja qual ambiente for, o seu aparelho de ar-condicionado, ele retira a umidade do ar. Agora imagina, só para você ter mais ou menos uma noção de como é que funciona isso, você pegando uma garrafa de água gelada, ou refrigerante, ou uma cerveja, você retira essa garrafa ou latinha da geladeira, coloca ela sobre uma mesa e espera para ver o que vai acontecer. Depois de alguns segundos, ela começa a ficar suada, não é isso? É porque toda a água presente no ambiente, toda a umidade, ela vai ficar ali impregnada naquela superfície fria. Não é isso que acontece? Só que isso está acontecendo no seu ar-condicionado o tempo todo, durante o período que ele está ligado ali, funcionando. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Boas Práticas do Ar-Condicionado. Eu sou o Jefferson e muito bacana você estar aqui em mais um vídeo em que eu vou falar para você por que o ar-condicionado pinga água em alguns locais onde o seu aparelho pode vir a ficar pingando água e pode ser bem bom. Então, continuando esse vídeo até o final, já deixa aquele like aí para poder ajudar e isso aí me ajuda bastante para esse trabalho continuar acontecendo aqui. Eu não vou me aprofundar muito nos termos técnicos e na parte teórica dessa questão da refrigeração, o seu aparelho de ar-condicionado funciona como compressor e gás. Não vou entrar nesse detalhe porque o intuito não é esse, mas eu vou te dar uma ideia geral. Na sua evaporadora, na evaporadora do seu ar-condicionado, o gás ou o fluido refrigerante, ele vai circular enquanto o aparelho está funcionando em temperaturas muito baixas. O aparelho que eu estou mostrando para você aqui, ele é um Split Consul de 7.000 BTUs e ele trabalha com gás R-22. Então, a temperatura aproximada, quando a pressão medida lá na condensadora, a pressão manométrica, está em torno de 60 PSI, ele vai ficar com uma temperatura de evaporação ali próxima de 5,60 graus negativos. Então, dessa forma, quando o ar mais úmido bate nessa superfície ali, que a gente chama de serpentina, alguns chamam de colmeia, não é hoje a colmeia. Quando o ar passa por essa superfície, ele deixa ali a umidade. E depois, essa água, ela tem que escorrer para algum lugar. Então, eu vou mostrar para vocês nessa evaporadora aqui, para onde vai essa água e como evitar esse tipo de problema. Vale lembrar aqui que todo o ar-condicionado vai produzir água. Isso não é um defeito propriamente. O problema é quando essa água cai no lugar errado. Aí, a gente tem um problema aí. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, dá uma conferida aqui. Essa daqui é a evaporadora. Deixa eu levantar aqui. Já desmontei uma parte dela. Tirei ali a placa eletrônica e tudo para deixar bem fácil o acesso aqui. E eu não vou mostrar para vocês desmontando esse aparelho, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, muito longo. Tá bom, mas vamos lá. Essa aqui é a superfície da que a gente chama de serpentina. Alguns chamam de colmeia. Essa aqui é a turbina da evaporadora. E essa parte aqui, que é a parte interna, ela é chamada de evaporadora. Por quê? O fluido, o refrigerante, o gás, ele vai evaporar aqui. Ele circula todo esse percurso aqui dessas tubulações. Você pode ver que ela fica exposta aqui. E aqui dentro ela está no meio dessas paletas aqui de alumínio. Essas são chamadas de bypass também. Na verdade o bypass é a distância ali entre uma aleta dessa aqui e outra. Então o tempo todo que essa turbina aqui está funcionando, ela está forçando o ar do ambiente a vir aqui por cima. E aí quando ele passa, essa temperatura vai estar ali muito baixa. Ele vai deixar a umidade aqui, toda a extensão dessa superfície, dessa serpentina aqui. E depois ele vai devolver o ar um pouco mais frio aqui por baixo. Isso vai acontecer constantemente durante o tempo que o aparelho estiver funcionando. Está funcionando, tá? Deixa eu tentar virar aqui para mostrar para vocês também. Essa evaporadora aqui para fazer manutenção. Então nessa tubulação aqui a gente tem a linha de descarga ou a linha de líquido. Que é por aqui que o gás entra na evaporadora e sofre a evaporação aqui. Então a mudança de fase aqui ele ainda está na condição de líquido frio. E quando ele passa ali por dentro da serpentina, ele vai evaporar. Por isso que a unidade interna é chamada de evaporadora. Então ele evapora o forçador do ar que a turbina fica constantemente girando aqui. E o ar frio vai sair naquela posição ali onde eu mostrei para você. Então se essa superfície está toda fria e está retirando a água do ambiente, essa água tem que ir para algum lugar. E vocês podem observar aqui o seguinte. A calha do dreno principal é essa aqui, é a maior. Ela vai ficar aqui nessa posição aqui. Eu não vou montar ela perfeitamente não, mas é só para vocês terem uma ideia. Então depois que essa serpentina ficou superfria recebendo o ar úmido, ela vai começar a pingar aqui dentro dessa calha. Ela começa a pingar aqui. Mas tem outros pontos onde essa água vai ficar pingando também. Ela pinga por aqui e ela vai sair. Está vendo aquele buraco ali? É o dreno. Aqui tem uma mangueira e essa mangueira a gente faz o escoamento dela no local apropriado. Vou deixar até uma dica para quem for fazer instalações novas. A recomendação inclusive da maioria dos fabricantes não coloca o dreno de um ar condicionado split dentro de esgoto. Isso faz com que haja proliferação de bactérias por dentro da tubulação. Essas bactérias podem se alojar aqui no seu aparelho. Além do mau cheiro, também pode transmitir alguma doença para você, alguma doença respiratória. Então esse aqui foi um ponto de coleta de água. E por que eu chamo isso aqui de coleta principal, dreno principal? Porque essa serpentina tem outras partes aqui também. Se o seu aparelho estiver pingando água, escorrendo água nessa região aqui, que é abaixo da turbina, e isso significa que tem um dreno, um ponto de coleta do dreno que está entupido. Que é esse ponto aqui, na parte de trás da evacuadora. Deixa eu colocar aqui, só para melhorar o ângulo para você poder ver. Não sei se você consegue ver, a serpentinha vai ficar encostada aqui em cima, nessa base, fica encostada aqui, e fica escorrendo água ali. Essa água, ela vai escoar aqui por essa lateral, por esse caminho aqui, daqui ela vai escoar na calha principal aqui do dreno. Deixa eu virar para mostrar para vocês aqui a calha principal aqui do dreno. Vocês podem ver aqui que ela vai escoar para cá também, quando ela está montada certinho. Então, um ponto é esse. Por toda essa região aqui, atrás da serpentina, você pode ter também problemas com o vazamento. Outro local também, muita gente não se dá conta, nem sabe talvez, e às vezes até mesmo fazendo manutenção preventiva, limpeza, e a gente não pode deixar passar isso. Atrás da serpentina, atrás da evaporadora, você também tem essa calhazinha aqui. Por quê? A serpentina, pelo lado de lá, ela está se apoiando nessa região aqui, nessa base. Então, ela começa a fazer com que toda essa parte de trás aqui também fique gelada. Aqui, atrás da serpentina também, tem ar, tem presença de ar. E esse ar também tem umidade. Então, quando essa parte aqui começar a ficar fria, vai começar a juntar umas gotinhas aqui. E com o tempo, essas gotinhas vão escorrer para algum lugar. E aí, ela vai escorrer por aqui, por esse dreno. Aí, desse lado aqui da serpentina, ele não tem saída. Então, se ela encher isso aqui, ela vai começar a pingar por aqui e vai molhar a parede. Agora, do outro lado, ela tem, se vocês podem observar aqui, tem um caimento aqui. Daqui para cá, tem um caimento. Ela está caindo nesse sentido aqui. Ela cai nesse sentido, e ela vai escoar nesse ponto aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Olha aí. Ela vem, escorre por aqui e vai lá para frente. E também, essa água vai escorrer para dentro dessa calha principal aqui. Então, o que costuma acontecer muito? Às vezes, tem um local que está em obra, você faz a instalação da sua evaporadora antes da obra terminar e tem muita poeira quando você está fazendo pintura, lixando, depois varrendo o chão, levanta aquela poeira toda. essa poeira, ela tende a se depositar aqui e ela pode obstruir essa passagem de água daqui. Quando obstruir essa passagem de água, esse setor todo fica cheio demais de água, começa a escorrer, molha a parede. Isso aqui é um outro ponto também. E um outro ponto que pode fazer pingar água na parede é quando essas tubulações aqui e a tubulação externa, a tubulação que vem de fora e se conecta com essas duas aqui. Se não estiver bem isolada, ela também vai começar a condensar a água aqui e essa água vai escorrer também pela parede. Um outro ponto ainda que pode causar aí gotejamento de água, água pingando, seja lá o que for, é quando a gente tem insuficiência de fluido refrigerante, o gás ele acaba evaporando antes da hora e aí começa a congelar tudo ali em volta da serpestina, a tubulação. A tubulação congela toda, aquela que eu mostrei para você aí na tela anterior e depois ela começa a pingar também. Eu vou até deixar para você aqui no card que vai aparecer aqui desse lado, ou desse, eu nunca sei onde é que vai aparecer o card, uma playlist sobre manutenção corretiva, alguns defeitos que o aparelho apresenta e algumas maneiras de corrigir defeitos no seu acondicionado split, entre outras curiosidades também que eu coloco lá, uma playlist bem legal. Estou explicando ali nos mínimos detalhes, com bastante simplicidade, mas para você poder ficar bem esclarecido. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter ficado aqui nesse vídeo até o final. Se você já observou no seu aparelho algum outro ponto de vazamento, ou se você observou no aparelho de algum cliente seu, algum outro ponto de vazamento que eu não mostrei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, a gente pode interagir, eu posso produzir mais vídeos falando sobre a sua dúvida. Então, muito obrigado, feliz 2022, sucesso dos negócios de ar-condicionado, fuja do calor, o verão está aí. Um abraço, valeu!